Era início de manhã quando os agentes invadiram a casa do criminoso. O jovem de 19 anos era procurado desde o mês passado, quando entrou em um depósito do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e roubou três motos. Na ação, o segurança foi rendido e o ladrão teve auxílio de um comparsa. Esse indivíduo que foi preso, ele é suspeito, portanto, de praticar diversos crimes patrimoniais, roubos a pedestres, pessoas que quando eram abordadas por ele, mesmo entregando celular, carteira, porque era mediante emprego de arma de fogo, que essas vítimas eram ameaçadas, ainda assim acabavam sofrendo alguma agressão. E no contexto desses roubos, eram cometidos em uma moto, que sofreu uma abordagem na metade de junho e foi apreendida e recolhida depois do DETRAN. E ele, então, com outros comparsas, foi lá e roubou esta moto, fazendo segurança, rendendo segurança, para que pudessem retirar as motos do depósito. Segundo a polícia, as motos roubadas teriam dois fins. Algumas teriam as placas falsificadas, para que, posteriormente, fossem usadas em ações criminosas. Já outras seriam desmanchadas e as peças vendidas no mercado clandestino. Há menos de seis meses, o suspeito já tinha sido preso em flagrante, enquanto fazia o desmanche de uma moto roubada. Ele ficou pouco tempo na cadeia e, enquanto esteve solto, cometeu vários crimes, como roubo a pedestres. É uma audácia que nós não podemos permitir, porque não podemos dar margem para a criminalidade, para que as pessoas não respeitem, os criminosos não respeitem as instituições. Portanto, ele já havia sido preso por receptação, plonagem de veículo, estava em liberdade, e seguiu aí cometendo diversos crimes. E, realmente, ir lá, neste depósito, para reaver uma moto que era utilizada para práticas de crime, é realmente um desaforo. Não tem nenhum outro termo para usar. E a polícia civil vai responder sempre, de uma forma muito enérgica, para esse tipo de atitude. A polícia procura pelo segundo envolvido no assalto. A polícia civil vai responder sempre,